O que é bom para aliviar um pouco os enjôos? Não aguento mais. Eu tenho aqui uma listinha que eu sempre apresento aqui para vocês, que eu preparei de dicas para estar aí aliviando os enjôos. A primeira delas aqui é faça uso de bastante frutas cítricas, as frutas cítricas como laranja, limão, tem o poder aí de estar aliviando um pouquinho, tá bom? Esses enjôos. Então, suco de limonada, chá de camomila, chá de limão também ajuda, tá? Chá de gengibre, chá de capim de limão, água de coco, água com gás. Evite pessoas perfumadas, né? Porque quando você abraça uma pessoa perfumada, parece que fica assim, né? Grudado no seu nariz o cheiro daquela perfume, isso vai te incomodar também. Evite cheiro de cozinha, tá? Principalmente, né? Quando está cozinhando algum alimento. Evite produtos de limpeza. Na hora de higiene, use produtos para bebê, tá? Compre um sabonete para bebê, sabonete também, shampoo, se possível. Use antisséptico bucal sem álcool. Dormir ajuda a aliviar, tomar sorvete ajuda a aliviar, banho mais geladinho, bala de laranja, bala de menta e pulseira anti-enjoo que você pode estar encontrando na farmácia.